Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Nas sociedades atuais é consensual o reconhecimento dos animais enquanto seres vivos sensíveis, bem como é cabalmente reconhecido o imperativo ético da adoção de medidas vocacionadas para a sua proteção. A sociedade portuguesa reconhece a necessidade de proteção dos animais face a ares de crueldade, abandono e maus-tratos. A nível internacional é desenhado desde 2007 procedimentos operacionais para incluir estratégias de cuidar dos animais através do desenvolvimento de responsabilidades sociais localmente. Em Portugal, a legislação relativa ao bem-estar animal tem sido feita e passos legislativos significativos têm sido dados. Ainda recentemente, com vista e cito, a realizar a necessária adequação dos meios de resposta nacional às exigências da sociedade portuguesa nestas matérias, dando suporte estrutural aos passos legislativos dados, a fim de se atingir em pleno estado o bem-estar animal, saúde pública, segurança e tranquilidade das populações, foi aprovado, através da resolução do Conselho de Ministros de 78 a 25 de junho do presente, um conjunto de medidas para um tratamento autónomo reforçado em matéria de bem-estar de animais de companhia. Nomeadamente através da Estratégia Nacional para os Animais Errantes, no âmbito do qual se afigura de maior relevo investir na prevenção e configuração de centros de recolha oficial, enquanto alojamentos temporários e próximos às populações, onde os animais sem detentor possam ser recuperados, do ponto de vista da sanidade, do bem-estar e integrares num programa de adoção a nível nacional, com recurso a uma rede de famílias de acolhimento temporário, devidamente reguladas e apoiadas para o efeito. O caminho de reforço das bases e dos alicerces que acabei de indicar estava traçado e, estou certa, continuará em 2022 a ser reforçada a política traçada no que respeita ao bem-estar de animais de companhia e que tinham expressão no Orçamento de Estado de 2022, que só o grupo parlamentar do Partido Socialista votou favoravelmente, entre os quais, e aqui penso que não é, com as medidas que ele encarei, nenhuma demissão do nosso e das nossas responsabilidades. Em 2022 continuaremos a desenvolver medidas de promoção do tratamento condigno dos animais de companhia. Continuaremos a Estratégia Nacional para os Animais Errantes, elaborada pelo ICNF, que continuará a investir na prevenção e reconfiguração dos Centros de Recolha Oficial. O Plano Nacional de Formação é alargado, com novos módulos e maior abrangência dos destinatários, por legendas matérias relativas à avaliação do bem-estar animal, proteção penal e contra-ordenacional, à perícia médica, veterinária, legal e forense, ao controle populacional, à detenção responsável, à gestão dos alojamentos sem fins lucrativos, à criação nacional de um registro das associações zoófilas, junto com o ICNF. Senhoras e senhores deputados, hoje somos chamados a debater, através da iniciativa do PAN, o Projeto 999, a possibilidade de reconhecer e regular a figura do animal comunitário e ainda sobre a possibilidade de reduzir o prazo de reclamação dos animais não identificados, recolhidos no Centro de Recolha Oficial e ainda a possibilidade de atribuir ao Estado o encargo com os programas de esterilização de animais errantes ou comunitários. Reconhecemos o mérito da iniciativa e acompanhamos o seu propósito. A realidade nacional mostra-nos que é importante reconhecer e regular a figura do animal comunitário. Aproveitamos para saudar a comunidade, as instituições, as comunidades escolares e aqui permitam-me mencionar um exemplo pessoal. Há 20 anos, na minha escola, em Silvares, no Conselho do Fundão, já havia esta figura. Pretendemos aqui reconhecer e regular cada um de nós, alunos professores, auxiliares, éramos responsáveis pelo bem-estar animal, assegurando a guarda, a alimentação e os cuidados médico-veternários. Na verdade, todos nós, enquanto comunidade escolar, abraçamos aquele companheiro de quatro pratas. Ainda recentemente, tivemos relatos das comunidades de moradores que se empenham profundamente em missões idênticas. Verdadeiros cuidadores que devem ter a possibilidade de legalmente ver ser reconhecido esse cuidado. Todos nós ganhamos com essa missão enquanto comunidade. Porém, entendemos que podemos, em conjunto, em diálogo, em compromisso, promover a melhoria do projeto aqui em discussão, de forma a encontrar equilíbrios que entendemos necessários, adequados, proporcionais para as realidades dos nossos territórios na especialidade. Nomeadamente, na definição de animal comunitário, consideramos que deve ser a seguinte, animal comunitário, qualquer animal expressamente autorizado pela Câmara Municipal, a permanecer num espaço público a qual o animal esteja habituado, onde esteja integrado, cuja guarda, alimentação e cuidados médico-veternários são assegurados por uma pessoa, singular ou coletiva, ou comunidade de moradores ou cuidadores, sob supervisão do médico-veternário municipal. Ainda no que concerne ao alargamento, o prazo de 15 dias de presunção de abandono para os animais não reclamados parece-nos excessivo. Devemos manter o regime de 8 dias, na medida em que hoje, face à proibição de abate nos centros de recolha e face à subpopulação, é necessário errar o tratamento destas questões. E, na verdade, sabemos que um cuidador, um atentor responsável, não passará, salvo algumas limitações, mais do que 8 dias para recuperar o seu animal de companhia. Na verdade, sabemos que podemos contar com a obrigatoriedade de identificação do registro de animais no sistema de identificação de animais e companhia, que permite a rápida identificação e a reunião dos tentores com os animais perdidos. E ainda devemos, em coerência, senhoras e senhores deputados, na criação da figura animal comunitária, criar a possibilidade de adoção por pessoas coletivas e depois, em simultâneo, no mesmo diploma, encurtar as possibilidades de entidades que podem dar essa resposta. Porque, na verdade, mais do que condições de alojamento ou maneio, é o bem-estar animal que deve ser garantido. Mantendo sempre o foco no bem-estar animal, senhoras e senhores deputados, é importante realçar que, apesar da proibição de abate a animais em centros de recolha oficial, não podemos deixar de considerar as alterações comportamentais graves dos animais, suscetíveis de comprometer o bem-estar do próprio animal. E esta proposta, nos termos apresentados, neste ponto em concreto, não considera esta possibilidade. Porque, na verdade, é ao Estado, por razões de saúde pública e bem-estar animal, que assegura, por intermédio dos centros de recolha oficial, a captura, vacinação, identificação eletrónica e esterilização dos animais errantes, sempre que necessário, assim como a concretização de programas de captura, esterilização e devolução. O equilíbrio entre a saúde pública e o bem-estar animal deve-se estar no espírito da lei e, na prática, em parceria num trabalho de vizinhança com as entidades locais, que pela sua proximidade são confrontadas com a realidade de ter um animal comunitário. Há, assim, a necessidade de supervisão para ser favorável do médico veterinário municipal, de forma a salvaguardar o bem-estar animal, a saúde pública, a segurança das pessoas, de outros animais e de bens que possibilitem a sã e a desejável convivência, sem delimitações excessivas que podem, na eventualidade, comprometer a existência de animais comunitários. O equilíbrio e a coerência ao legislar sobre esta matéria é determinante para acautelar a sua existência, determinar, não sobrecarregar os cuidadores do animal comunitário, que devem rede com as autarquias locais, cujos médicos definir protocolos, nomeadamente responsabilização, mas de forma facultativa. Na promoção do aprofundamento do compromisso social do Estado e das autarquias locais para a estratégia de controle e gestão populacional animal, e de forma que estas entidades, conjuntamente com o movimento associativo, as organizações não-governmentais, possam levantar medidas adequadas a garantir um destino condigno aos animais, é fundamental, senhoras e senhoras deputadas, que as autarquias locais sejam notadas de meios fundamentais na gestão desta questão, sobretudo na adequação de medidas às diferentes realidades que os próprios territórios encontram. Porque o desafio é enorme e, para que seja respondido, requer sempre a nós e a vós, resabilidade, conhecimento da realidade de cada território, em coerência, tendo por fim o que nos une, o bem-estar animal. Disse. Muito obrigado, senhora deputada.